Os trabalhadores da empresa Randstad, que prestam atividade nos call centers da EDP e que estão em greve desde o dia 1 de novembro, concentraram-se esta sexta-feira frente ao Ministério do Trabalho em Lisboa. Entregaram uma carta em que pedem a intervenção direta do governo. Entretanto, souberam que a EDP aceitou reunir-se com os representantes dos trabalhadores. Já houve um avanço em relação à EDP, que no passado mostrou-se de portas fechadas. A qualquer discussão com os trabalhadores que lhe prestam serviço nos call centers da EDP. Entretanto, ontem já terá havido um avanço. Portanto, a empresa já indicou que irá promover uma reunião com o nosso sindicato, com o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Inhas. No próximo dia 7, não faz qualquer sentido a prática de salários baixos em bens essenciais prestados aos clientes a nível nacional da EDP e não só, porque nós também tratamos de avarias para qualquer fornecedor elétrico. E não faz sentido esta prática de salários baixos, porque se nós fizéssemos parte da EDP, a prática de salários seria mais do que o dobro. E neste momento, os trabalhadores estão a oferir, na ordem do salário mínimo nacional, até aos 655 euros. Anteriormente, oferíamos 4 escalões salariais, que com o aumento do salário mínimo nacional têm vindo a ser suprimidos. E nós consideramos que esta prática tem que deixar de existir. Deverá existir também uma intervenção direta por parte do Governo, e é o que nos traz aqui hoje também ao Ministério. É exatamente as propostas de alteração de lei que o nosso sindicato promoveu, junto dos grupos parlamentares e do nosso Governo. O sindicato reivindica melhores condições para os 1.500 trabalhadores localizados em Lisboa e para os 550 funcionários que se encontram em ceia, ligados a uma ou outra empresa. A greve dos trabalhadores dos call centers vai prolongar-se até sábado. De acordo com o sindicato, na quinta-feira, a paralisação foi da ordem dos 95%. O Befores O que é os alun tus culpores? O que é o senhor?